Oi, meus amores! Boa tarde, tudo bem? Vamos lá, né? Aqui, meus amores, continuar falando um pouquinho sobre aqui, os places, né? Os lugares, os mapas. E aí nós temos aqui, na questão número 7 da página 124, abram a apostila de vocês aí, por favor. Tem aqui, ó. How can I get to this place? Give direction. Já até respondi aqui pra vocês, né? Era pra gente observar lá na imagem da página 122, 123, né? E aí tá perguntando, né? Onde estão esses... Como a gente pode identificar esses lugares aqui, ó? A gente voltar lá na página, o banco, né? Ele tá onde? Lá, na imagem. Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Página 123. Ele está entre o quê? A banca de jornal e o restaurante, tá? Então, o que você vai colocar? Já até coloquei aqui, ó. Porque não tinha espaço, já até escrevi. Então, o banco, ele está entre, né? O restaurante e o ponto, e lá, a banca de revista, né? O próximo, drugstore, né? A letra B. Onde está localizada aí a farmácia? Vamos voltar aqui, ó. Onde está localizada a farmácia? O que é, meus amores? Drugstore. Presta atenção onde ela está localizada aqui, ó. Tá vendo? Então, o que a gente vai colocar aqui, ó? The drugstore is on the corner of Osserman Avenue and River Street. Então, ela está nessas duas avenidas aqui, né? Na Oceana, na Avenida Oceana e na rua... Nessa rua aqui, River Street, tá? Então, já coloquei até aqui a sugestão de resposta pra vocês, tanto da letra A quanto da letra B. Aqui, na... 120... Aqui nessa próxima atividade, eu vou fazer par, né? E vocês e seu coleguinha, né? Sala de aula... Vocês iriam colocar, né? Começando aqui. Você é um turista, né? E aí você precisa chegar em um local específico. Aí você está aqui, por exemplo. Você é um turista, conhece a cidade pela primeira vez, né? E aí você quer chegar lá na igreja. E aí você e seu coleguinha tinham que fazer o percurso, né? Você ia perguntar pra alguém como faria pra chegar na igreja, né? E a pessoa ia te explicar o melhor caminho. Tá até mostrando aqui, ó. Vem aqui, né? Fica bem tranquilo, tá? Então, essa é a número... Essa próxima atividade aí era basicamente isso. A número 8, tá bom? Vamos aqui pra número 1 da página 125, que fala o seguinte. Talk to your teacher and classmate. Também pra conversar, né? Com seus... Com seu professor e com seus colegas de classe. Que é... Justamente fala o seguinte. Letter A. Do you like visiting your other place? Why? Por exemplo, se você, né? Visita outros... Do you... Like visiting your other place? Por exemplo, se você gosta de visitar outros lugares e por quê, você escreve aí no seu caderno, tá? Letter B. In your opinion, is it important to know about your other cities and cultural tourist attraction to this plan? Então, na sua opinião, você acha que é importante, né? Você saber sobre outras cidades, outros países, né? Os pontos turísticos, né? Desses países, de outras cidades, de outros lugares. Aí é pra você explicar, tá bom? Na número 2, meus amores, nós temos aqui que é pra ouvir a pista 34. Que fala sobre uma dessas cidades aqui. Que é Montevideo, Uruguai e Associação, Paraguai. Então, é pra ouvir, né? O áudio pra identificar. Então, quem ouviu o áudio aqui, sabe que a resposta certa é a cidade de Montevideo, Uruguai. Então, tá falando um pouquinho sobre essa cidade. E aqui na número 3, também na pista 34, a gente vai responder um pouco mais, né? Sobre essa cidade de Montevideo, lá no Uruguai. Então, até pede aí, né? Na questão, listen to the description again, tá pedindo pra você, né? Ouvir novamente e checar o alternativo que melhor completa as sentenças aqui, ó. Tá falando que os hotéis lá da cidade são confortáveis, né? É opulente, tá? Então, você vai marcar um X aqui, tá? Que de acordo com a pista aqui, os hotéis lá da cidade de Montevideo são muito bons, tá? Letter B. The 18th Century Metropolitan Catedral in the Plaza Matriz. Isso, tá falando que a catedral metropolitana do século XVIII, lá na Praça da Matriz, é wonderful, é maravilhosa, tá? Então, você vai marcar um X aqui. Wonderful. Letter C. Então, o mercado lá do Del Porto, o que o turista pode fazer? Ele pode ter uma deliciosa refeição. Então, você vai marcar aqui, ó. Have a delicious meal. Letter D. La Rambla is a place to. Então, La Rambla is a place to. Um lugar que você pode andar, né? A beira-mar. Aqui, ó. Então, esse lugar, La Rambla, é um lugar que você pode andar à beira-mar. Letter E. In Motivideo, turists can enjoy the city. Então, na cidade lá de Motivideo, os turistas, eles podem desfrutar de arquitetura, né, meus amores? Aqui, ó. A arquitetura da cidade pode... Da hospitalidade, da cultura, tá? Então, você vai marcar um X aí nessa opção, tá bom? E a número quatro é, are you interested in visiting Motivideo? Why? Tá perguntando se você, né, se interessou, está interessado em visitar Motivideo. Aí você responde aí, é a resposta pessoal, tá bom? Ok? Meus amores, e aqui, né, na página 125 a gente, né, finalizou. E aí, nas próximas atividades, a gente vai complementando e explicando, eu vou explicando e a gente vai respondendo nas próximas atividades, ok? Por hoje é só. Thank you so much. Have a good day.